Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde ou boa noite, boa noite, começando mais um Talkinização para vocês. Gente, nosso convidado já veio algumas vezes aqui porque eu gosto muito quando eu trago ele. Edilson Osório está aqui para a gente falar de smart contracts, explicar o que é para quem não entende, como ele é útil também para a nossa economia. Enfim, vai ser um bate-papo sensacional, então eu espero que vocês gostem. Edilson, obrigada por aceitar o convite e estar aqui novamente com a gente. Eu que super agradeço, para mim é sempre um prazer. Vamos embora. Bora. Para quem não te conhece ainda, por mais que você tenha vindo algumas vezes aqui no podcast, se apresenta para o pessoal conhecer um pouquinho da tua história, sua relação com o mercado? Bom, eu já estou nesse mercado com o Bitcoin desde 2011, sou cientista computacional, especialista em segurança da informação e estou no ecossistema há muito tempo. Posso até dizer que, por exemplo, fui eu que introduzi o tema blockchain no Brasil em 2015 e fiz os principais treinamentos, até banco central, CVM, reguladores, governo em todas as esferas. Montei, fui cofundador de várias iniciativas no Brasil, como o Blockchain Academy, como o Blockchain Center e fundei em 2015 a primeira empresa usando blockchain no Brasil para autenticação de documentos, preservação de provas, assinaturas digitais e estamos até hoje. E hoje eu estou baseado aqui na Estônia e recentemente meu último projeto foi escrever um livro, fazer um álbum de músicas e um filme. Tudo relacionado. Tranquilo, tudo perto um do outro. Que livro foi esse? Já conta que livro foi esse porque eu já quero ler. Tá, o livro é o Crônicas dos Guardiões do Código. Vou até mostrar ele aqui, Crônicas dos Guardiões do Código. É um livro que conta uma jornada bitcoiner de um jovem trader que começa a se aventurar e aprender mais sobre as entranhas das comunidades, os desenvolvimentos, a parte técnica. E ele começa a mudar os seus valores e entender melhor como que a coisa funciona na realidade e lutar contra governos opressores e autoritarismo e coisas assim. Então o livro conta essa jornada, né? E aí a história da criação do livro é que surgiu na live, no programa, no Morning Cripto que eu apresento. A gente desenhou com inteligência artificial um bitcoineiro. E aí eu fui pedindo pra inteligência artificial fazer essa imagem mais bitcoineira. E cada vez mais bitcoineira e mais bitcoineira, mais bitcoineira. No final, começou com um traderzinho cheio das moedas. A última imagem era um ser transcendendo o planeta de energia, luz, tudo. Aí eu pensei, bom, eu já trabalho com inteligência artificial faz alguns anos. Eu peguei o meu robô de inteligência artificial, que é o Gerrard, e falei pra ele, Gerrard, pega cada uma dessas imagens e me dá um nome pra esse cara e cria uma história de fundo. Aí ele criou, eu falei, ah, legal. Eu pensei, se eu pudesse ir mais além e utilizar inteligência artificial pra escrever um livro, o próprio Gerrard. E o Gerrard, ele é coautor. Ele tá aqui, inclusive, no livro como coautor. Coloquei ele como coautor na história. E a ideia foi, então, escrever o livro com inteligência artificial, usando ela pra revisar, pra me dar insights em todas as etapas da produção da história do livro. Depois que o livro ficou pronto, aí eu passei o livro por beta readers, aqui na Europa e tal. Aí eu criei um álbum de músicas baseado em textos e trechos da história do livro. Então as músicas são todas inspiradas no livro. E um clipe, um vídeo, um teaser de apresentação, um trailer de apresentação, com imagens e música, todas baseadas também no livro. Então foi um lançamento multimídia completo, com música, áudio. E esse clipe é tudo por inteligência artificial? Tudo com inteligência artificial, pra mostrar o estado da arte da inteligência artificial, ajudando na produção de conteúdo e artistas e coisas assim. Então a ideia final é poder mostrar como em 2024 a gente tem a inteligência artificial e como que ela pode ser usada pra auxiliar na criação. Muito legal isso. É assim, parece que eu tô, sei lá, parece que você tava tipo uns 100 anos à frente de mim. Que eu fico pensando assim, cara, como você faz isso? Ai, meu robô aqui? Tipo, ai, meu robôzinho aqui, tá aqui do meu lado. Meu robô, é. Eu até coloco eles nos agradecimentos, porque eu tenho uma série de robôs que eu criei, né, que me ajudam na live, ao vivo. Os robôs ficam trabalhando e ajudando. Eu tenho robôs que fazem cortes, robôs que fazem as peças pras redes sociais, robôs que ajudam no chat, moderam. E tem um monte de robôs ao meu redor. E o Gerra é um deles. Então tem uma parte que eu agradeço todos os robôs também, porque sem eles, eles são minha equipe. Agradeço os robôs. O robô é meu co-autor no livro e na criação. Tá, e o robô escrever, nem é o assunto da live, assim, mas é que eu já tô pensando numa outra live pra gente fazer sobre inteligência artificial e quero saber como criar um robô e sei lá, porque eu não entendo nada de inteligência artificial. Mas o robô escreveu esse livro junto? Ele escreveu real? Escreveu junto, co-autor escreveu real. Então eu batei no papo, brigando, tive a Miriam trabalhando do meu lado aqui, eu brigando com o robô várias vezes e vários xingos, né. Mas eu usei várias inteligências artificiais, inclusive local, na minha máquina, com o Gerra, que eu treinei desde 2022. O Gerra tem conta no Medium e tem conta no Twitter, pra você ter ideia. Porque eu criei o Gerra pra me auxiliar a escrever textos. Então eu fiz uns testes em 2022 ainda com ele escrevendo artigos e publicando no Twitter dele. Ele é seu famosinho, de estimação, tipo, é o seu filhote? É um deles, é um deles, é um deles. E todos eles têm nome, então esse é o Gerra, tem o Marcelo, Isabela, tem o Jaiminho, tem o Mairo Vergara, que faz tradução ao vivo do que eu tô falando na live. Tem o Ricardo, a Sabrina. Ixi, tem uma porrada de robô. Eu tô assim, ó, eu tô me sentindo uma senhorinha que não entende nada do que tá acontecendo no mundo. E eu achei incrível e, nossa, cara, é vontade de eu ficar falando já disso essa live. Achei a mudar o tema da live. Sensacional. Só pra concluir só o negócio, só pra concluir a história do livro, só pra dar um toque pro pessoal, no dia do halving, seja dia 19 ou dia 20, eu vou fazer uma live, um evento de assinaturas, de autógrafo. Esse evento de autógrafo, ele vai ser ao vivo, porque eu tô na Estônia, não dá pra assinar os livros físicos, né? Então eu vou fechar e-books personalizados pros participantes do evento, né? Vai ter um ingresso do evento, vai estar lá na OpenSea. Então o cara adquire o ingresso, aí esse ingresso dá direito a um livro autografado. Então eu vou fechar um e-book com uma dedicatória, que eu vou fazer ao vivo, na tela, pra pessoa. Fechar o e-book, registrar o e-book em blockchain e mandar um NFT desse e-book direto da pessoa. Pra fazer o primeiro evento da história, evento de autógrafos totalmente digital, em real time, pra galera. É isso que eu ia falar, vai ser o primeiro, porque eu nunca ouvi isso. É, vai ser o primeiro. Muito legal. Nunca aconteceu. Edilson, você tá tão no futuro que, pra quem tá ouvindo a gente, consegue ver, se quiser, a gente no YouTube. E tem naves espaciais passando atrás dele. Pois é, pois é. Veja o quanto ele está no futuro, a gente consegue ver naves espaciais passando atrás dele. Muito legal, Edilson, eu quero fazer uma live, já tô te avisando, eu quero fazer uma live com você sobre inteligência artificial. Vamos fazer isso. Quero aprender sobre robôs e eu quero ter o meu robôzinho de estimação. Legal. Bora. Eu quero muito isso. Bom, vamos voltar ao nosso foco, né? Como você falou, você entende muito de blockchain, criou a empresa de blockchain, já fez várias ações relacionadas à blockchain. Até eu lembro que em uma live você comentou que fez teste, né, de eleição utilizando blockchain. Então, assim, você é uma pessoa que entende muito desse assunto. O nosso foco hoje é falar de smart contracts, que, claro, estão ligados diretamente à blockchain. Eu queria que você explicasse o que são smart contracts, pra quem não entende ainda. Eu vou começar, talvez, falando o que não são smart contracts, que fica mais fácil da galera entender, né? Porque o smart contract, ele não é smart e ele não é um contrato, né? Então, muita gente acha que é pra você assinar documentos em blockchain. Isso trouxe muitos advogados, inclusive, pro ecossistema, com uma ideia equivocada sobre o que seria. O smart contract, inclusive o próprio Vitalik, que foi ele que deu o termo de smart contract, ele mesmo reconheceu que esse termo talvez não fosse o melhor termo, que ele foi infeliz na escolha do termo, né? O que é chamado de smart contract hoje, ele tá mais pra aplicações descentralizadas. Assim como a gente roda um aplicativo no nosso celular, ele é um aplicativo que roda numa rede descentralizada, onde não tem um computador, você não tá rodando ele no seu desktop, não tá rodando ele no seu celular. Ele tá rodando numa rede, é um aplicativo que roda numa rede, de maneira descentralizada, pra todo mundo. E aí vão ter controles mais ou menos controles, vão ter acessos mais centralizados ou menos centralizados, e fazer as mais diversas ações, né? Desde controle de identidade, controle de acesso, até nos DeFi que vão controlar a quantidade de moedas que entram e saem numa exchange descentralizada. Mas aí, Edilson, eu tava pensando, que eu falei sempre errado, então, o que são smart contracts? Ou é uma forma mais trágica da gente explicar? Ah, uma forma mais lúdica, sei lá, da gente explicar o que é um contrato inteligente. Por isso que a gente fala que é um contrato digital, programável, né? Que ele só é executado quando determinadas regras pré-definidas, elas são cumpridas. Tá certo isso? Tá errado isso? Não tá errado. Tá certo, mas é a definição de um aplicativo. Um aplicativo só executa determinadas regras se certas condições forem estabelecidas. A grande diferença é que o contrato, normalmente, é um acordo entre duas ou mais partes. Sim. Um contrato. E uma aplicação descentralizada, nem sempre. Ela pode rodar sozinha e funcionar somente pro uso de uma pessoa. Então, todo smart contract, nesse caso, ele é um de app. Mas nem todo de app é um smart contract. Nem toda aplicação descentralizada é um smart contract. Então, eu procuro trazer a definição um pouco mais pro amplo, porque a gente consegue ver outros usos, por exemplo, um carro que faz uma pesquisa, um carro autônomo que faz uma pesquisa no mercado, encontra o posto de gasolina com o melhor preço pra ir até o posto de gasolina. Ele não tá negociando com ninguém, não é um contrato ainda. Sim. Agora, quando ele chega na bomba de combustível ou elétrica, e aí ele fala pra bomba, olha, preciso abastecer aqui, abastece. Aí ele negocia com a bomba, aí é preço, aí paga a bomba, a bomba abastece e tal. Então, ele entra na fase de contrato, de negociação. Mas por isso que eu digo que nem todo smart contract, desculpa, todo smart contract é um de app, mas nem toda aplicação descentralizada que roda em blockchain necessariamente tem as características de contrato. Legal, legal. Porque um exemplo que eu já vi várias pessoas utilizarem, inclusive eu já utilizei, é o exemplo da máquina de refrigerante, né? Pra explicar um pouco o smart contract. Então, a gente usava esse exemplo pra falar, pô, na máquina de refrigerante você vai lá, ah, eu quero, sei lá, uma Coca-Cola, pra conseguir a Coca-Cola tem que colocar 5 reais e apertar o número 1. Se eu executo essa exigência deles, eu consigo retirar. Então, eu cumpro o que eles estão exigindo. E aí a gente busca explicar dessa forma até o smart contract. Tá certo a gente explicar assim? Tá certíssimo. Aí faz todo sentido ser um smart contract, porque é um contrato que está sendo executado entre você e a máquina. Então, se você executou as ações que você tem que fazer, como, por exemplo, pagar e escolher o produto, a máquina te entrega. Beleza. Agora, um caso, por exemplo, de aplicação descentralizada, como os oráculos descentralizados, que nem faz a Link, da Chainlink. Ele não está contratando com ninguém lá. Ele está buscando, as pessoas estão abastecendo feeds de notícia, e ele está fornecendo feeds de notícia descentralizado para as aplicações que precisam ter preço em tempo real. Então, ele já é mais um de app. Embora o termo que se usa no Ethereum todo é smart contract para tudo, o termo mais adequado tecnicamente é de aplicação descentralizada, porque ele não tem uma negociação ali, uma troca de valores específica entre as partes. Ele está mais fornecendo feed. Então, é mais nesse sentido a analogia. E faz todo sentido, realmente. Eu nunca tinha parado para pensar. Faz todo sentido. E aí, Edilson, questão de smart contract e blockchain. Um não sobrevive sem o outro? Como é isso? Qual é a relação entre os dois? A relação entre os dois está principalmente ligada na imutabilidade. Porque smart contract, levando em consideração que é um aplicativo, que se a gente considerar que todo smart contract é um aplicativo, é como o aplicativo da Google Play, como o aplicativo do nosso computador, um desktop. Mas você não tem acesso a olhar o código fonte deles muitas vezes e o que ele está executando em tempo real. A gente executa no nosso tempo operacional uma versão compilada do negócio que a gente tem que confiar em quem forneceu esse software para a gente. Embora muitos deles tenham o código fonte aberto no GitHub, a gente não consegue ver na entranha do software o que ele está executando naquele momento. No caso dos smart contracts em blockchain, além dele não poder ser modificado, uma vez que ele é colocado lá, você ainda consegue auditar o código fonte que está sendo executado naquele momento. Então, por exemplo, o nosso computador pode entrar um malware e infectar uns computadores, ou infectar uns arquivos, infectar uns programas. No caso do smart contract, se ele foi colocado lá e não tiver bug, não tem como você entrar com malware e infectar um smart contract. Porque a mídia onde ele está gravado é imutável e o código fonte, além de exposto e verificável, vai ver que não tem nada lá e não tem como entrar uma coisa nova. A não ser que alguém tenha direito de fazer um update, mas é um processo super complexo fazer update de smart contracts. Então, acho que a principal diferença entre as aplicações que a gente conhece é a impossibilidade de ser infectado por um vírus, por exemplo, gratuitamente. Uma vez que foi auditado, colocado no ar, está rodando, ninguém para. A não ser que tenha uma cláusula para parar, como um botão de stop, que vai ser executado por uma pessoa ou um grupo numa DAO. Mas se não tiver um botão de stop, uma vez que você subiu a aplicação, ninguém mais para essa aplicação, ninguém consegue tirar a aplicação do ar porque está numa rede que é imutável, insensurável, descentralizada e verificável. Todo mundo consegue olhar exatamente o que ela se propõe a fazer. Essa é uma das vantagens. E quais outras vantagens você vê, principalmente agora, focando um pouquinho em operações financeiras tradicionais? Como você vê as vantagens do smart contract nesse caso? Ah, eu acho que é o fato de você poder, por exemplo, você poder otimizar, otimizar FIIs, permitir que qualquer pessoa possa ser o seu próprio fundo de investimentos, sem precisar depender de uma instituição financeira gigante. Você pode, com muita transparência, observar todas as oportunidades de mercado. Inclusive, você pode fazer isso com uso de robôs. Muita gente faz arbitragem com robôs acontecendo o tempo todo. E o grande ponto é que, como é tudo transparente, quem estiver fazendo front running pode ser identificado. Então, se tiver alguém tentando roubar uma oportunidade, pode ser identificado. Se alguém, por conta de uma falha na programação do smart contract, que aí também tem os ônus e bônus do software ser imutável. Uma vez que tem uma falha, é muito difícil fazer um update. Então, pode ser que alguém explore essa falha e acabe drenando os fundos. Não tem muito o que fazer. Mas, embora não tenha muito o que fazer, você consegue rastrear esses fundos, tipo, meio que para sempre. Se o cara vai usar esses fundos, onde está sendo usado? Tanto é que muitos dos hacks que acontecem, eles conseguem a devolução, pelo menos em parte, quando o cara vai tentar converter em uma exchange por dinheiro fiduciário ou por outros tokens. Então, você vê esse fluxo do dinheiro acontecendo o tempo todo. E se a pessoa tiver a estratégia correta, ou tiver os robôs mais bem elaborados, tiver de olho, ela consegue ver as oportunidades acontecendo e fazer bom uso dessas oportunidades. No mercado financeiro é mais difícil. E assim, pensando, né? Você falou, ah, é blockchain centralizado e tudo mais. Existem vários tipos de blockchains. A gente vê aí o Drex, vai utilizar uma blockchain privada permissionada. Mas eu queria entender de você, quais são os riscos, por exemplo, que um smart contract pode ter? Existe algum risco? Existe algum risco se tiver em uma blockchain privada, por exemplo? Como funciona isso? Se ele está em um blockchain público, é muito mais fácil identificar a falha e corrigir. Porque tem gente fazendo trabalho de... A gente chama de white hacking. São especialistas em segurança que identificam as falhas de segurança, notificam e ajudam na correção. Então, muitos white hackers trabalham ajudando as plataformas a corrigirem essas falhas. Num blockchain privado, como por exemplo a Drex, as pessoas comuns, eu, você e outras pessoas do mercado, não vão conseguir olhar os smart contracts como a gente olha no Ethereum, como a gente vê na Solana, como a gente vê nas outras redes. O governo vai fornecer APIs que vão ser utilizadas pelas fintechs. E essas APIs podem ter vulnerabilidades ou não, depende. Por exemplo, eu não sei se o governo brasileiro, ou qualquer governo do mundo, tem a capacidade de sozinho colocar sistemas infraudáveis no ar, que já coloca no ar e não tem chance de ser hackeado. E eu dou um exemplo que eu mostrei na live hoje, de uma vulnerabilidade. Em quase todos os sites do governo brasileiro, mostrei hoje, foi incrível. Você faz uma pesquisa no Google, os caras conseguiram praticamente hackear quase todos os sites do governo, .gov.br, de todos os estados, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraíba, todos os lugares. E fazer páginas falsas de scam e phishing, mandando as pessoas para conseguir tokens gratuitos de uma plataforma chamada Roblox, que é um game. E era tudo phishing e scam, tudo site para te roubar, e cassinos online. Então, eles fizeram um hack em massa nos sites do governo brasileiro, mandando pessoas para conseguirem tokens de graça, que são scams, justamente para roubar as pessoas. Se o governo não consegue manter um site, que é um site de notícias, um site de alguma coisa no ar, imagina o que pode vir a acontecer num site que concentra recursos financeiros e que esteja disponível para a população em geral. Então, o governo vai tentar fechar ao máximo para que as pessoas não consigam ver o que está acontecendo lá dentro. Para tentar fechar mesmo, colocar numa jaulinha, numa gaiola, para que as pessoas não vejam. E quanto mais fechado, quando a gente fala em blockchain, pior. Porque quem tem controle sobre aquele smart contract, aquele blockchain, a gente só consegue saber num blockchain público, porque a gente vê se as pessoas estão de sacanagem, se tem alguma linha de comando que pode sacanear os caras. Essa é uma estatística. Essa semana, que 90% das memecoins lançadas no base, da Coinbase, naquela sidechain da Coinbase, 90% são scam. E tem falhas de segurança que permitem o cara fazer um rug pull, sacar as moedas, sacanear. Mas só foi visto porque pegaram mil moedas, examinaram dessas mil moedas, identificaram que 900 tinham problema. Mas porque foi possível olhar. E numa rede onde você não consegue olhar, como que você sabe quais regras que foram construídas dentro desses smart contracts? Que direitos eles vão ter sobre o dinheiro? E aí leva a gente a questionar, será que esse dinheiro que vai vir no nosso bolso vai ser nosso mesmo? Ou será que vai ser um meio que vai dar visibilidade a tudo que a gente faz? E a possibilidade, se a gente atravessar fora da faixa, o dinheiro ser bloqueado na conta imediatamente, saca? Como está acontecendo na China. Até ter condições, né? Ah, e você tem um prazo para gastar tanto, senão, sei lá, você perde esse valor. Não fazendo na Colômbia. Estão fazendo na Colômbia. O dinheiro parado em banco, eles estão propondo uma taxa de juros, vai começar a corroer esse dinheiro que fica parado no banco. Então o cara, por acaso, acreditou no governo, achou que o banco era o melhor lugar para deixar o dinheiro dele, deixou. E aí o governo vai começar a comer esse dinheiro parado no banco, como com a desculpa de incentivar a economia, para aquecer a economia, para incentivar o cara a gastar o dinheiro. Vê que loucura isso, né? Então tem, é importante a gente trazer um pouco os lados negativos também, da forma como pode ser utilizado um smartphone. Então ele é muito positivo, pode trazer muitos benefícios, se for utilizado de forma correta e boa. Correta. Né? Agora, senão, realmente pode trazer sérios problemas para as pessoas. Um dos casos que eu vejo, que eu achei muito legal, é questão de um carro, né? Da venda de um carro, por exemplo. Porque hoje a gente tem que confiar que a pessoa vai lá, que você está vendendo carro, a pessoa vai te pagar. Então, através do smart contract, a gente resolve esse problema. Mas do outro lado, essa questão de segurança, de, pô, vamos estar numa blockchain privada, realmente, não vamos criar um smart contract com exigências que a gente não vai poder fazer nada, isso acaba levantando algumas preocupações em relação a isso. Mas, enfim, enfim, vamos falar de um outro assunto. como um smart contract, ele é programado? Porque as pessoas, às vezes, querem visualizar e não entendem. Pô, vai lá, o que está escrito ali, normal, escrito em programação. Como é programado, realmente, um smart contract? Então, é outro ponto que leva ele a aparecer muito mais com o aplicativo, né? Tem uma linguagem de programação. Cada rede, cada blockchain, diferentes blockchains, podem ter linguagens de programação diferentes. Então, o Cardano vai utilizar uma, na Solana vai utilizar outra, no Ethereum, utiliza o Solidity ou a Serpent, que já estão mais avançadas no mercado. Então, é um programa de computador mesmo, que vai ser desenvolvido por um dev, e eu costumo brincar falando que esse dev tem que ser um dev com características diferentes dos devs que a gente normalmente tem nas nossas empresas hoje. Porque o blockchain, ele é uma área muito restrita para se trabalhar. É como se você estivesse voltando no tempo e desenvolvendo lá para o DOS nos anos 90. Então, você é um ambiente que o blockchain tem pouca memória, o aplicativo é lento, e se você não colocar as funções certinhas funcionando, ela pode ficar cara, porque você paga para a execução. Então, se ela não for extremamente otimizada do que vai fazer dentro desse programa, se o programa ficar rodando muito para pesquisar uma informação, por exemplo, aquilo vai consumindo o que a gente chama de gas, que é a taxa que a gente paga para o blockchain pela execução do smart contract. Então, quanto mais complexo o smart contract, mais caro fica para executar a função daquele smart contract. Então, os devs, eles têm que ter isso em consideração, além de ter uma coisa a mais voltada na segurança, que é levar em consideração as falhas que já aconteceram no passado para não repeti-las no que ele está fazendo agora, que é muito perigoso agora. Pela primeira vez na história da internet, um programa de computador pode gerenciar recursos financeiros. Antes não tinha isso. Antes a aplicação, ela falava para o banco saca ou transfere, mandava por API para o banco e o banco fazia essa execução e falava fiz, não fiz. Agora, o próprio aplicativo gera o próprio recurso financeiro dele. Então, se o aplicativo não for muito bem construído, além de ser alvo de hackers, ele pode ter uma ineficiência de execução muito alta que vai consumir muito mais em taxas para poder executar do que no outro programa. Então... Está aí uma profissão que quem souber realmente fazer vai ganhar dinheiro. E paga, paga bem. Tem pouco profissional bom no mercado, é difícil de achar profissional bom e o mercado paga muito bem para desenvolvedor de apps em Web3. E situações, assim, você consegue situar algumas situações de uso de smart contract para as pessoas entenderem realmente como que acontece? A gente citou até algumas aqui, mas queria falar mais, assim, você que está super por dentro. Ó, um exemplo de smart contract que eu amei foi um dos primeiros que apareceu no Ethereum, isso foi em 2015 para 2016 ainda, foi um caso chamado slot que era uma fechadura inteligente. Então, ao invés de você, por exemplo, entrar em contato com um hotel para bucar um quarto, você falava com a fechadura. A fechadura via quando que ela estava disponível, aí você bucava com a fechadura e ela te mandava o preço. Aí você mandava o Ether para a fechadura e a fechadura te entregava a chave. Aí você chega no hotel, apresenta a chave digital, a sua assinatura e aí a porta abre. A fechadura, no final do mês, ela distribuía o lucro com a empresa que criou, com a empresa mantenedora e ela poderia inclusive contratar a manutenção porque ela tem o dinheiro. Então, ela identificou que tinha um problema no sensor, a própria fechadura licitava o mercado, encontrava quem tinha um preço mais ok, com uma boa reputação e solicitava a manutenção. Então, esse é um exemplo de smart contract que eu acho fenomenal para uma fechadura, saca? Coisas que a gente nunca ia imaginar, na verdade, eu nunca ia imaginar isso. Pois é, esse é um caso de uso que eu sempre cito nas minhas palestras porque é um caso de uso muito legal. Muito legal. Outro caso de uso que eu acho maravilhoso é no caso de identidade e reputação descentralizada. Então, você tem sua identidade digital lá na sua wallet e aí as pessoas e empresas elas começam a te pontuar pela sua reputação. Ah, ele pagou direitinho, ele tomou um empréstimo num DeFi, pagou na data ou adiantou. Então, tudo isso vai aumentando sua reputação online que é verificável por outros smart contracts. Então, de repente, se os smart contracts eles acham, por causa da sua reputação, que você é uma boa pessoa, bom pagador, ele de repente pode te fazer um empréstimo a taxas menores do que para outra pessoa. porque a sua reputação ela é online, ela é verificável, ninguém consegue alterar a sua reputação, a não ser os smart contracts com quem você interagiu e ele está te pontuando a todo momento. Então, você tem uma reputação pública, ativa e verificável. Isso pode te dar benefícios no uso de DeFi e outras plataformas. Não tem ainda, está sendo desenvolvido, não tem ainda totalmente atuante, mas é um caso de uso que eu acho muito legal também. É muito legal. Sim, porque você sabe ali quem é bom, sem saber quem é a pessoa, mas você sabe ali, tem um nível bom e dá para a gente fornecer benefícios a essa pessoa. Isso é extremamente... O que é muito louco, desculpa te interromper, mas é que é muito louco porque você não precisa fazer KYC no cara. Sim. Para aquela situação, você só precisa saber se o cara é um bom pagador ou se o cara é um fraudador. E nem precisa saber quem é a pessoa por trás. Não precisa saber quem é, não precisa. Ele só precisa saber se você está fazendo aquilo que você se propõe a fazer lá direito. Então, se você faz isso direito, ele consegue verificar e te dar benefícios em relação a isso sem sequer pedir uma cópia de um documento seu, uma foto, para poder vazar depois, porque os grandes vazamentos dos nossos dados acontecem por conta de plataformas que fazem o KYC e depois vazam esses dados para o mercado. Esse é um grande problema. É um grande problema. Falando de tokenização de ativos do mundo real, como que você vê que os smart contracts eles podem beneficiar o mercado de capitais, por exemplo? Ah, e eu acho que principalmente com mercados secundários, a tokenização vai permitir novas e mais amplos marketplaces de tokens, de tudo que a gente puder imaginar. Tokenização, por exemplo, ao invés de você comprar um apartamento, você ter um apartamento num local super valorizado no centro de São Paulo, por exemplo, você pode ter uma parcela desse apartamento. Então, um grupo, um apartamento, por exemplo, um apartamento tokenizado, ele pode ser fracionado em várias partes e vendida para, 100 pessoas são donas daquele apartamento. Então, a valorização do imóvel naquela localização impacta na valorização do seu token diretamente. Você tem uma fração. Então, ao invés de comprar, pagar 5 milhões num apezinho, o cara pode entrar com 10 mil reais e ter uma parte daquilo lá que vai fazer parte de um mercado. Então, aí você pode pensar em tudo para tokenizar. Veículos, animais. E traz vantagem, traz vantagem para o investidor. Nesse caso de você comprar uma fração de um imóvel, quantas pessoas não têm dinheiro para comprar um imóvel inteiro? Eu quero fazer um investimento, mas eu não posso colocar tudo isso de dinheiro. Então, você compra ali uma fraçãozinha, vendeu o imóvel, você ganha um dinheiro, alugou o imóvel, você consegue ganhar uma fração. Exatamente. Isso é uma possibilidade. Isso eu acho incrível da tokenização. É realmente trazer diversos benefícios para o investidor, para a empresa, porque todo mundo sai ganhando no final das contas. Todo mundo sai ganhando. O que é muito louco é que, por exemplo, distribuição de lucros. é que a gente tem que parar de pensar na distribuição de lucros com dinheiro fiduciário. Sim. Quando a gente está falando em um ambiente totalmente tokenizado, quando você faz esse pagamento, uma distribuição de lucros ou recebimento de uma mensalidade de um apartamento alugado, ela é paga para o smart contract. E o smart contract, tem programado nele que ele vai distribuir, ele pode reter ou distribuir esse valor de maneira igualitária para todos os detentores do token que estão literalmente conectados naquele smart contract. Então, quando você deposita, realiza um lucro ou deposita um pagamento da venda ou mesmo de um aluguel, isso pode ser automaticamente distribuído para todos os detentores do token em tempo real. Mas como o smart contract ele identifica? Oh, realmente foi depositado aqui. Como seria isso para distribuir esse lucro? Essa é a parte mais fácil. Os smart contracts, eles têm uma cláusula que já é quase que nativa da própria linguagem que identifica se entrou um token ou entrou dinheiro, entrou Ether. No caso do Ethereum, por exemplo. E aí ele trata, ele falou, entrou um recurso aqui, já divide em todos os detentores do token que ele já sabe quem são. Então, o token está vinculado ao contrato. Então, é muito fácil. Então, você envia para esse contrato o dinheiro, seria isso? Exatamente. Você envia o dinheiro para o contrato e aí é muito louco porque você pode colocar regras no contrato em que ele, por exemplo, ao invés de distribuir imediatamente, ele pode fazer um investimento com outro DeFi. Então, aquele contrato fala com outro contrato, pega a parcela daquele dinheiro, faz o investimento e o que vier de lucros, dividendos, aí ele pega e distribui entre os detentores do token original por conta daquele investimento que ele fez sozinho. com a moeda fiduciária hoje, né? Isso. Impossível. Impossível fazer com a moeda fiduciária. Totalmente impossível. Essas regras que você pode criar tanto para fazer investimentos automatizados, distribuição de recursos, isso tudo somente com smart contracts. Justamente pelo fato de serem verificáveis. Você sabe que não vai ter um carinha lá numa planilha alterando, ah, então esse aqui, esse mês vai para tanto. Não tem como acontecer. Está gravado no lugar... E garante segurança, né? É, então. É muito mais seguro verificar. Ah, você sabe o que está acontecendo o tempo todo. Isso nunca aconteceu antes, né? Nunca aconteceu antes. Agora, até pensando na questão do Drex, né? Que a gente levantou algumas questões. Com o Drex, isso vai ser possível, né? Então... Só se o governo der acesso para a gente ao blockchain. O que não estava nos planos. É aí que está. Ele não está nos planos deles. Aí os caras... Essa aqui eu acho que é a grande pegadinha. Primeiro, o Drex, ele ia ser só na linha do tempo. Ia ser uma moeda que o governo ia criar e ia distribuir para o povo. Aí o banco virou e falou não, não, não. Você está maluco? Como que você vai dar dinheiro? Vai criar o dinheiro e vai pôr na mão do povo? E a gente? E a gente que empresta? A gente que come os juros de todo mundo? Você não vai fazer isso, não. Aí o governo cria a Drex e promete entregar para os bancos. E aí os bancos criam suas moedas privadas e entregam para a população. Esse foi o desenho que eles mandaram para o BIS na proposta do BIS. Aí quando o Banco Central começa a falar de Drex, nas primeiras falas, a Drex não chega na mão do povo, mas eles dizem que num futuro, talvez, né? Porque seria nas negociações e nos acordos entre bancos e governo. Agora, eles já falam da Drex chegando na mão do povo, do cara, por exemplo, comprando o veículo e automaticamente quando faz o pagamento, a propriedade do veículo já passa para o cara. porque é um smart contract que está gerindo isso, né? Você paga para o smart contract, o smart contract pega o documento e passa para o seu nome, né? E eles já estão dando isso como exemplo. Então, ela começa chegando, primeira coisa, uma moeda que vai chegar na mão da população. Legal, a população de repente vai ter acesso a esses smart contracts. Depois é só governo e bancos. E aí você já começa, pô, mas se é só governo e bancos, a gente não vai nunca ver esse blockchain, não vai nunca poder ver nada lá dentro. Agora eles já começam a falar desses smart contracts, mas novamente, não está abrindo para a população poder criar coisas diretamente lá em cima. Provavelmente serão entidades licenciadas que vão passar por algum tipo de licenciamento mesmo para poder escrever lá dentro do blockchain da Drex. E aí novamente fecha o mercado, porque é como você conseguir qualquer licença de operação no Brasil. A gente sabe que não é para todo mundo, é para poucos e grandes empresas, né? Eu acho muito difícil se a gente como pobres mortais, assim, a gente conseguir olhar para o blockchain da Drex, igual a gente olha para o blockchain do Ethereum, e subir o nosso smart contract para vender figurinha do super trunfo, saca? Eu acho que não vai chegar, a gente não vai chegar nesse ponto. A gente vai usar os smart contracts que entidades do governo e algumas empresas específicas vão disponibilizar, mas através dos aplicativos deles, das APIs deles. A gente mesmo não vai conseguir por a mão. até agora de acordo com as coisas que foram publicadas. Até onde eu tinha visto também tinha uma questão de até garantir a privacidade dessa blockchain, porque como ela vai ser, me corri se estiver errada, é que você entende melhor do que eu, é uma blockchain privada permissionada, então os bancos eles vão ter permissão de acessar essa blockchain. Mas aonde eu vi que era uma questão que eles estavam debatendo é que, sei lá, o banco A, se ele está nessa blockchain, ele vai conseguir ver tudo que está acontecendo no banco B também. Então eles estavam tentando resolver essa situação. Não sei se era exatamente... Já está resolvida, na verdade. Tá? Isso aí já está totalmente resolvido já há muitos anos. Existem soluções, inclusive, em cima do Ethereum que foi criada justamente para resolver essa questão dos bancos que o banco A não pode... O banco B não quer que o banco A veja as transações que ele está fazendo. Então essa questão de privacidade, ela já existe há bastante tempo. Nas próprias ferramentas do Ethereum com o Quorum, isso já foi feito. Para você ter ideia, em 2020, foi logo antes do Covid, 2020, já faz tempo, quatro anos já, eu fiz projetos com a CIP na área de tokenização em que eu desenhei todo o projeto e parece que estava rolando o projeto já, o pessoal tinha lançado. Eu desenhei todo o projeto utilizando o Quorum justamente para que houvesse uma camada de privacidade muito grande entre o cliente e a instituição e você pudesse alocar várias instituições no mesmo projeto e a instituição só tinha a visibilidade do cliente dela e não dos outros. O pessoal tem muito medo de roubar cliente, roubar dados de cliente, essas coisas. E a Quorum, que é baseada no próprio Ethereum, é uma versão corporativa do Ethereum, ela tem essa camada fortíssima de privacidade. Fortíssima. Ela foi desenhada para isso. Então, isso não é mais um problema. Eles devem estar resolvendo as questões para conseguir lançar ou de fato o Drex, de forma que faça sentido. Voltando ao assunto de tokenização da nossa economia. Um dos principais pontos é como as operações financeiras estão sendo desenvolvidas em blockchain. E aí eu queria saber a sua opinião. Você vê diferença de um token que inclui um smart contract com as regras de operação e um token que ele é apenas a representação de um ativo em blockchain? Ah, vejo. Vejo sim. Eu vejo principalmente porque aí é uma coisa que eu costumo falar para as pessoas, né? Você tem o token de mentirinha, né? Que é um token sintético que representa o ativo. Porque quando a gente fala em blockchain, principalmente com o que veio do Bitcoin, a gente fala assim, ele foi criado para trazer soberania e autonomia para as pessoas sem o intermediário. Então, a ideia é que você possa ser o detentor da chave privada que guarda esses ativos. E a gente tem uma brincadeira que a gente fala not your keys, not your coins. Se você não tem a chave, a moeda não é sua, né? Então, o que acontece muito das pessoas deixarem... E aí, é outra coisa que eu brinco falando também, o exchange não é carteira, o exchange não é banco, o exchange não é sua amiga. O que aconteceu com a FTX, por exemplo, é mais uma grande aula para o mercado. Toda vez que o banco ou a exchange fica com os ativos com ele, se algo acontecer com a instituição, vai tudo para o espaço. Você vai ser o último a... Tipo, assistir uma recuperação, alguma coisa, você vai ser o último a receber alguma coisa. Se receber, se receber. Então, eu sempre falo isso. Eu falo, olha, existem esses tokens sintéticos, representam, são índices, eles até representam o ativo que você quer ter exposição, mas ele não é seu de verdade. A única maneira de você ter ele de verdade é que se você for o dono da chave privada, seja numa hardware wallet, seja num aplicativo, no computador, numa code wallet desconectada da internet. Se não, é de quem está guardando. É do dono da chave privada. E aí você fica... A gente fala de... Você fala assim, a gente fala tipo um token oco. É. Não existe ali, né? Na verdade. Não existe ali. E aí, tem um problema, aí vamos para um ponto mais sério. Então, fora você abrir mão da sua soberania, da sua liberdade, da sua autonomia, tem uma outra questão que quando uma instituição ela é mal intencionada, ela pode criar mais desses tokens do que ela tem na reserva. Então, aí é um problema porque a gente passa a ter de novo reserva fracionária, que é o que os bancos já praticam há tanto tempo, que é a multiplicação do dinheiro, e eles fazem isso com tokens. E muitas empresas quebraram porque elas diziam para os clientes que tinham esses tokens, na hora que os clientes vão sacar os tokens, não conseguem porque a empresa não tem isso disponível, que é o caso clássico do que aconteceu com a FTX. A galera começou, começou com a história da Binance, o CZ foi lá, fez um post no Twitter, a galera começou, foi tipo uma corrida aos bancos, uma corrida exchange para sacar, e a FTX não tinha os tokens para entregar para a galera, tokens é, Bitcoin, todas as moedas, não tinha para entregar para a galera no número que a galera queria sacar. Quebrou e o Sam vai ficar preso por 25 anos se tudo der certo. E as pessoas estão esperando ainda para receber, né? Estão esperando para receber. E quem vai receber também, se receber, vai receber na cotação que estava na época, e aí... E menos, porque é o que sobrou, porque eles vão pagar todas as dívidas, tudo, então vai ter abatimento e vai falar, olha, então você vai ter direito a uma parcela, essa parcela que você vai... Vai receber alguma coisa, mas vai receber um pouquinho do tantão que o cara tinha lá. Então são riscos. Primeiro vai para quem tem mais poder. Aí vai ganhando... E nós, os mortais, ali recebem quase nada. Vai esperar, vai esperar. Então tem esse ponto também, fora da autonomia, é que você tem que confiar que a instituição está agindo corretamente, né? Seja ela o que for, seja um banco que está emitindo o token sintético, seja um exchange. É, por isso é importante realmente a criação real do token da forma correta, né? E as pessoas precisam ficar atentas a isso, né? E quando olha para o token, eu falo para as pessoas, quando a gente está falando do token em blockchain, é muito importante, como o token está no blockchain e a gente tem visibilidade de tudo que está lá, a gente consegue ver quantos tokens foram criados, quantos tokens estão em circulação, quem que tem o token em mãos. Então você olha lá a porcentagem e fala assim, poxa, tem 100 milhões de tokens, mas 90% dos tokens está na mão de uma pessoa e os outros 10% está na mão do resto da rede. Você fala, mas peraí, tem uma coisa errada aqui. Então essa distribuição de token não está balanceada. Tem muito token concentrado na mão de um cara só. Aí vai o smart contract. O smart contract tem uma regra que a gente chama de um tipo de low cap, que nem a gente faz nos contratos com empresas que você não pode vender a sua participação na empresa até determinado tempo. Você pode fazer isso no smart contract. Você recebe o token, mas você não consegue transferir esse token, né? Para garantir que o cara vai continuar participando da rede, acreditando, apoiando o projeto, tal. Então isso é muito importante ser avaliado se nessas tokens novos que foram criados, qual que é a distribuição, se tem uma porcentagem muito grande com founders ou com investidores, porque o investidor influencia demais nos caminhos para onde o projeto vai. Então tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala em tokenização também, porque parece muito com o mercado tradicional. Muito, muito. A gente vê ali que, por exemplo, tokenizando aí, buscando tokenizar cada vez mais o mercado de capitais. Então tokenizando recebível, o CCB, enfim, vai tokenizar aí muito o mercado de capitais e buscando fazer da forma correta, né? Então criar todo, fazer todo o passo a passo da criação de um token para trazer realmente toda essa transparência para as pessoas, toda essa segurança, que é super importante. E ali que faz tudo on-chain, não faz? É tudo on-chain. Todo token emitido é no blockchain, é verificável, não é que nem uns bancos aí que fazem, ah, você tem bitcoin, mas dá para sacar? Não dá para sacar, desculpa, como assim? Você tem, mas você não tem. Tem, mas você não tem, isso é horrível. Para dentro do nosso ecossistema, para o ecossistema bancário, financeiro tradicional, é super normal para eles. Agora, para o nosso ecossistema, que está tão já acostumada not your keys, not your coins, a gente já fala assim, eita, tem alguma coisa errada, isso não é bem, não era para ser assim, né? É que as pessoas, eu acho que ainda tem muito a visão de mercado tradicional, né? Então as pessoas, elas não estão nessa fase que nem a gente fala, ah, not your keys, not your coins, as pessoas não estão muito preocupadas com isso. Ah, eu vou deixar ali, porque ali eu acho que é mais seguro, eu não vou ver como que está todo o funcionamento por trás, porque nem vai estar fazendo tudo certo. Só que aí na hora que acontece o que aconteceu com uma FTX, aí todo mundo chora, né? Então, é importante você entender o processo e realmente, né? A proposta do mercado é você não ter intermediário no meio, então aprenda a usar uma carteira, aprenda realmente, ah, não, não é possível usar uma carteira, mas aonde você está deixando o seu dinheiro, né? Então acho que é importante a gente ver isso, ver a criação de um token, se está sendo de forma correta, eu sempre olho muito para isso. A gente está vendo, né, essa questão de tokenização e tudo mais, smart contracts, as blockchain, tudo isso crescendo muito cada vez, mais a gente escuta as pessoas falarem. Como que você vê o uso de smart contracts e blockchain para os próximos anos? Nossa, só aumentando, não tem como voltar atrás, não tem como voltar atrás. Eu, particularmente, eu olho muito para a infraestrutura de internet, porque eu acho que a gente tem uma questãozinha com big techs que controlam a informação no mundo, o fluxo da informação no mundo, não só das redes sociais, mas as empresas que fazem hospedagem são pouquíssimas, as empresas que oferecem máquinas para você rodar seu site, seus sistemas, bancos de dados. Então, a informação está muito concentrada na mão de alguns poucos players. E existe uma linha que eu gosto demais, principalmente de cientista computacional, que é olhar para a descentralização da infraestrutura da internet. Então, a parte financeira está sendo muito bem desenvolvida e está andando a passos largos, a galope. mas tem uma coisa que está engatinhando e que eu estou tentando ajudar da maneira que dá, que é essa parte de infraestrutura que também utiliza smart contracts. Por exemplo, armazenamento descentralizado. Eu acho super importante você ter tipo um Dropbox, não depender do Google Cloud ou do Google Drive ou do OneDrive da Microsoft, mas você ter um ambiente descentralizado para você poder publicar uma coisa que vai ficar para sempre na internet, de fato. Não só o smart contract, mas por exemplo, o livro, como eu vou fazer lá com o livro que vai ser publicado em blockchain para ficar para sempre na rede e qualquer pessoa ter acesso. Computação, tem algumas iniciativas usando smart contracts para computação também, onde você participa emprestando seu computador para fazer coisas e você é recompensado com tokens. E tudo isso é baseado em smart contracts, porque o smart contract percebe que você realmente fez o trabalho que você se propôs a fazer e ele te recompensa com a moeda daquela rede para você usar serviços daquela rede. Então tem a tokenização, ela vem ajudando inclusive com projetos muito específicos, tem obviamente muitos projetos scam, mas existem alguns poucos projetos legítimos que usam a tokenização como uma forma de fomentar a economia interna para incentivar as pessoas a participarem daquele ecossistema. E principalmente na área de infraestrutura da internet que eu acho que está muito carente, porque é difícil, é muito difícil, mas que está andando. A financeira está muito bem encaminhada, mas a de infraestrutura da internet eu estou acompanhando que é uma coisa que eu acho que... É como se estivesse tudo muito fechadinho ainda, tipo que não deixa entrar concorrência, seria isso? Não, é porque é difícil mesmo, o pessoal está tentando. E é falha uma, e falha outra, e tenta uma coisa nova, diferente. Por exemplo, só de armazenamento tem pelo menos uns cinco projetos que eu acompanho. Então tem projeto que você paga mensal para a informação ficar guardada, tem projeto que você paga uma vez só para o resto da vida, só que ele é mais caro, e aí ele tem que equacionar a economia para que esse pagamento que você faz uma só vez, uma parte vai para um fundo, outra parte vai para as pessoas que armazenam a informação, e o dia que, o dia que de repente se o token cair de preço, ou os caras não tiverem dinheiro para manter a estrutura, sai dessa tesouraria para pagar os caras para eles poderem ampliar e manter as suas infraestruturas. Então estão testando muita coisa nova. Está sendo criado isso hoje, não tem nenhum modelo batido, que bateu o martelo e falando esse modelo econômico ficou, esse modelo de infraestrutura ficou, não tem, está sendo criado, o que é maravilhoso para o cientista, eu adoro esse tipo de coisa. É maravilhoso e a gente vê que tem um caminho grande para ser percorrido, mas ao mesmo tempo a gente tem tecnologias incríveis que conseguem ajudar e trazer segurança e trazer transparência para todo o processo ser possível. Exatamente. E é blockchain que vai ajudar por baixo dos panos e os smart contracts operando esses acordos e operando as aplicações para poder fazer a distribuição de pagamentos correta, para poder liberar os recursos corretamente mediante pagamento, o cara paga, libera o recurso e fica tudo registrado. É mais barato desenvolver usando blockchain hoje do que tentando fazer tudo centralizado na mão e você ter uma vulnerabilidade no seu aplicativo local. O que está em blockchain é open source, está todo mundo vendo, então a chance de dar errado um aplicativo que depende de um pagamento, uma liberação de recursos, coisas assim, é muito mais difícil dar errado em blockchain do que você fazer sozinho fechado no seu escritório hoje. Então vale muito a pena desenvolver em blockchain. Estou ansiosa para ver o que vem por aí, mas eu sei que estamos vendo muito e a gente está vendo, é inevitável, né, uma das coisas que eu também tenho falado. É inevitável o uso de blockchain, o uso de smart contracts, a gente vai ver aí todo mundo usando, não dá para falar todo mundo, mas boa parte aí da nossa economia. Eu acho que pode falar todo mundo para o futuro sim, viu, Flávia? Dá para bater o martelo porque as pessoas não vão ver. Lembra que uns anos atrás... Não vão saber o que está por trás, né? Não vão só usar, não vão saber. Há uns anos atrás a gente não tinha congresso de internet, congresso de cloud computing. Imagina o congresso de internet, não tem nem congresso de Linux mais, não se fala. Então hoje a gente ainda tem congresso de blockchain, congresso... Daqui a um tempo, isso é puramente passageiro. As implementações, todas as pessoas vão simplesmente usar porque vai ser infraestrutura de base para todo tipo de serviço transacional. Se tem uma transação acontecendo, vai ter um blockchain rodando por baixo dos panos. E as pessoas nem vão estar sabendo, só vão estar usando porque vai ser prático, vai ser mais fácil e é isso. Ninguém vai querer saber é isso que tem por trás, essa tecnologia que funciona assim e assim. Não, é só quem entra agora realmente quer saber mais como que funciona, mas para frente vai ser algo natural, mas ainda não vai. Eu acho que vai ser natural. Acho que dá para bater o martelo nessa aí sim, acho que é só questão de tempo. Edilson, como que as pessoas compram o seu livro? Como que vai ser? Você falou no começo do seu livro, como que as pessoas vão poder acessar o seu livro? Já está disponível na Amazon, amazon.com.br ou se quiser o físico, é na amazon.com. O livro está disponível em português e em inglês, Crônicas dos Guardiões do Código, A Ascensão de Titã e já está disponível. Assim, eu pus um preço simbólico de R$21,00 por conta do Bitcoin, R$21,00 só por conta disso. Então, está no livro, o livro, o e-book, o livro físico, aí ele é um pouquinho mais caro porque está lá na Amazon e ele imprime sob demanda. Então, já está disponível, as músicas estão disponíveis em Spotify e eu estou publicando novas trilhas cada vez mais e o vídeo está no meu YouTube, no canal do YouTube, que é o vídeo, é o youtube.com.br é de osso, é de osso e está lá o vídeo de lançamento, né, o clipe de lançamento. Eu quero ver, hein, eu quero ver. Vídeo feito com robôs. Com robôs, com robôs e música feita com robôs e tudo feito com robôs. Que legal, que legal. Eu quero essa live, hein, eu quero essa live, ou live ou podcast, talvez até seja uma live para conseguir aprender porque eu quero ter o meu robozinho de estimação, Edson, você fez? Vamos ver. Depois eu tenho essa vontade de ter um robozinho de estimação. E dá para fazer uns robozinhos aí para ajudar, assim, só, não precisa nem saber programar, não precisa nem saber programar, é só saber pedir para ele o que ele quer que ele faça direitinho, dá para fazer robozinho para te ajudar no dia a dia e aí eu criei mais uns vários aí na própria o chat GPT, que ele deixa você criar o seu próprio GPT, o seu próprio robozinho para te ajudar dentro dele. Então, eu tenho vários lá, eu tenho até um que me ajuda todo dia, eu termino a live, eu pego a transcrição da live que faz automático conforme a live acaba, eu já pego a transcrição e crio aqueles tópicos no YouTube por timestamp, mostrando, isso foi falado em tal momento, tal momento, tal momento, sai tipo 10 minutos depois que a live acabou o timestamp de tudo que foi falado no vídeo, assim, é muito rápido isso para a gente que queria acontecer. de programação nada, é fácil. Zero, fácil, zero. Eu quero essa aula, Eu quero essa aula. Vamos fazer, vamos fazer ao vivo isso aí. Sensacional. Edilson, quero agradecer muito a tua participação, aprendi muito com você, eu sempre aprendo muito com você, é sempre uma aula, fazer um podcast, fazer uma live com você, então quero agradecer demais. E só, novamente reforçando, como que as pessoas te encontram? A gente falou do YouTube, mas em outras redes sociais. Eu faço uma live diária em kick.com barra Edios. eu estou como Edios em todas as redes, então você vai encontrar no YouTube, no Spotify, Edios, na Amazon Music, no SoundCloud, é tudo Edios, Twitter, o Twitter eu uso demais, é a rede que eu mais uso, mas tem o Instagram também, mas eu uso mais o Twitter, X, agora é o Twitter, é o X, então eu uso muito mais como rede, porque é onde está mais a galera técnica, sim. E é isso, eu estou em todas as redes, tem a live diária que é o Morning Cripto, que fala do nosso ecossistema de criptomoedas todos os dias, todas as novidades e fala de segurança da informação, fala de regulação, fala de inteligência artificial e é uma live que acontece de tudo lá, todos os dias, então estou sempre nas redes aí. Estaremos acompanhando, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, semana que vem tem mais, acessem descomplique.com.br, lá tem muita coisa sobre tokenização, blockchain, smart contract, mercado de capitais, de crédito, para vocês entenderem tudo, espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma pergunta, já manda para a gente, Edilson, de novo, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigadão. Obrigada.